Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido É o segundo ano consecutivo, ano passado a gente estava numa situação pior, né, o Cruzeiro estava para o final do campeonato, brigando com o próprio Londrina aqui, para não cair para a terceira divisão, né, esse ano a gente está um pouco mais confortável Mas vamos apoiar a rapaziada aí, apoiar os jogadores, se Deus quiser, sai com a vitória aí hoje É o primeiro jogo que eu venho, apesar que eu nasci em Minas, mas eu morava no interior, e daí eu não tive oportunidade, daí agora eu estou indo para Minas, passei em Londrina, deu tudo certo para vir ver o jogo Nossa Valeu 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 Bora Valeu 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 Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou dando uma liberação miofascial aqui na panturrilha do nosso amigo Silis. A gente dá uma liberada miofascial na fáscia e no músculo para que ele sinta um conforto maior. Ele é o Júlio aí, traga, eleva, eleva, eleva. Vamos, de novo! Boa, Gabriel! Vai cima de ti! Vai, 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 isso! Isso, isso, fica no lugar! Isso, isso, olha rápido! Sim, o dedo! O que você disse? E aí? E aí? E aí? E aí? Cada vez mais perto, gente. Bora, é importante. Lembra que o que fez o jogo ficar mais tranquilo? O último foi a simplicidade. Foi fazer o simples, bem feito. E a humildade de todo mundo correr. Temos nove milhões olhando na TV para ganhar hoje. Não acham que estamos sozinho aqui, hein? Então tem que colocar essa raza que colocamos no local. E a final de nós é hoje. Vamos? Que saia no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a vossa, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como está na terra. Aqui, viado, galera. Vamos. Para ganhar aqui tem que ter um espírito forte de luta, de brigar, vai ser contato. E a gente tem que lutar. Nós temos mais força que eles. Só que a gente tem que lutar, velho. Tem que ser pau. Aqui dentro agora vai ser a guerra. Mas nós vamos vencer. Um, dois, três, zero! Obrigado. Obrigado. Número dois, os dois saqueiros, e lá, o três, o quarto, o Zé e o Alamão. O nome do Pernambuco, e 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 o nome do Pernambuco, Fui, 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 fui! Fui, 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 fui! Tudo bem, Alin? Tudo, né? Bruno? Sim? Neto? Lucas? Ei? E tu? Sim? Manchado bem? Vamos! Vamos agora com tudo, eh? Show de detalhes! Sempre na boa parada! ... ... ... ... Vamos, 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 vamos Acabou! 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 O trabalho devolve! Caramba! Amor! Filho! Papai te ama! Deus é fiel na nossa vida! Vai acabar! Vai acabar tudo! Vai crescer o cabelo agora, porra! 240 Generosa Morena Porra! Newão Porra! Porra! Porque custodial! Porra! Porra! Porra, Chicoza, caram? Porra! Porra! Puffa! Tá linda, mulher! Glória a Deus! Show de bola, velho! Show de bola! O trabalho devolve! Deus é fiel! Deus é justo! Isso é mesmo! Cruzeiro! 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 Vamo! Vamo! Ai, cabeça de luxo! Doli! Caralho! Vamo! 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 Vai pagar o churrasco, cara! Vai pagar o churrasco, cara. Vai pagar o churrasco! De graça! Vai pagar o churrasco! Vamos lá, смori! Quanto foi? 3 porra! Prontinho, eu gosto do pai, porra! Ae, ae, ae! O que é o dedo de pata, o que mais chato na mosca azul? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Dois, dois, três! Cadê o jeito que vocês terem? É o que vocês terem? Ai, aparenta, nem só que você me entrega bola, amigo, porque você me enche o meu vento! Porque esta porra é sua mulher, é a paca, é a paca que eu veste para trago! Onde eu passei cada troca Nesse início parte do vosso do Paraná Eu hoje baguando na foto mal que cê fala de Ai preto! Ai preto! Ai preto! Ai preto! Ai preto! Cê sabe que vai dar a história do que leva Ei! 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 É, eu秩brei Vart poixinho na jeu Descanzando no viapas amanhã e pronto Outra batalla σου, próximo show Temos que seguir, gente estamos mais perto Cada vez vamos ficar mais perto e seguimos sempre Tools Parabéns para todo Parabéns cara É foda! O que você passou em tudo é foda, tá bem? Parabéns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma